Quan Chi foi um servo de Shinnok por muito tempo. Sua atuação para libertá-lo da prisão não passou despercebida pelos deuses ancestrais. Shinnok não era mais uma ameaça, mas os atos de Quan Chi deram origem a um novo poder. Após muitos debates, os deuses ancestrais fizeram um plano para reequilibrar esse poder antes que ele aumentasse mais. O livre-arbítrio foi queimado da alma de Quan Chi e substituído por uma única diretriz. A morte de Raiden.